É o do Lima, a nova revelação dos paredões É pau, manhã! Estourou, papai! Peguei meu carro, botei suspensão A Aro 20 é mais top e é pra nós embraçar Vou embora hoje, eu vou com desmonteu Hoje a noite é delas, a noite do piseiro e vem E do nada me bate com uma estrangeira Ela fala, dá umas coisas que não saem da minha cabeça Calma, bebê, deixa eu entender O que você quer dizer pra depois não se envolver Não entendi, fala de novo Fala de novo Bota na pegada do do Lima É pra tocar no paredão De irresponsabilidade Invest Music, a empresa do sucesso Chama meu DJ Peguei minha nave e botei suspensão A Aro 20 é mais top e é pra nós embraçar E fui embora hoje, eu vou com desmonteu Hoje a noite é delas, a noite do piseiro e vem E do nada me bate com uma estrangeira Ela falava umas coisas que não saem da minha cabeça Calma, bebê, deixa eu entender O que você quer dizer pra depois não se envolver Como é que é, hã? Fala de novo, hã? Não entendi Oxe, dessa onde? That's just how I feel Como é que é, hã? Tô tentando ver as coisas que não sei Bota Invest Music, a empresa do sucesso Sucesso, sucesso DJ da Produções É o do Lima, viu? É pra tocar no coração Tchau